MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente creio, somente creio, tudo é possível, somente creio, somente creio, somente creio, tudo é possível, somente creio. Abraão não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase cem anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Foi um milagre. Deus, Pai, onipotente és, e nada negarás. Deus de milagres e virtudes no céu há de irmanar. Foi um milagre e o astro iluminou, e o mundo em sua órbita o instalou. Mas quando me salvou, e me resgatou, milagre foi de todos o maior. A Bíblia de seu grande amor nos fala sem cessar, E toda a vida e toda flor, e toda flor, a Ele quer louvar. Foi um milagre e o astro iluminou, e o mundo em sua órbita o instalou. Mas quando me salvou, e me resgatou, milagre foi de todos o maior. Antes que o Filho Prometido pudesse vir para Sarai e Abraão, seus corpos tiveram que ser mudados. Ouvintes, há tipos na Bíblia, dados por Deus, que não podem falhar. Na verdade, toda a Bíblia é escrita em tipos. Deus é um tipologista. Agora, só Ele pode mostrar a quem Ele quer os tipos verdadeiros. E Ele mostrou ao profeta desta era os verdadeiros tipos nas Escrituras, no Velho Testamento. personagens, através dos quais, através de suas vidas, Deus mostrou o que faria com sua igreja, tirada do meio gentílico, e mostrou, assim, todo o seu programa através de homens sujeitos às mesmas paixões que nós somos. Agora, conforme já afirmamos, não há nenhuma autoridade eclesiástica para dizer isto é aquilo e aquilo é isto. Podem acertar em algum ponto. O que, então, diremos amém? Concordaremos. Porque toda a verdade que for dita nesta terra enquadra com a mensagem do profeta desta era. Ela pode ser dita dentro de um antro de perdição. Mas, se for verdade, ela enquadra na mensagem do profeta de Deus para esta era. Então, nós temos tipos como Enoque, que foi trasladado antes do dilúvio. Ele foi arrebatado, foi tirado da terra. Diz a Bíblia que ele andou com Deus e Deus o tomou para si. E com a constituição e o poder de viver que tinha o homem de então, Enoque podia alcançar o dilúvio perfeitamente. Mas ele, como um tipo da noiva, foi tirado antes da grande tribulação. Noé não é um tipo da noiva de Jesus Cristo. Noé foi salvo dentro da arca com sua família, desceu, embriagou-se ainda, amaldiçoou o filho, mostrou sua nudez. O filho que, ao invés de cobrir a nudez do pai, fez foi olhar o cão. Ele foi amaldiçoado. O outro foi abençoado porque cobriu a nudez do pai. Mas você vê que isso aí não é um tipo da noiva. É um tipo do salvo comum. Nós temos Abraão e Ló. Ló desceu para Sodoma e Gomorra. Era um crente justo, porém, carnal, que olhava através do natural e gemia, na verdade, pelos excessos que ele via em Sodoma e Gomorra. Ele gemia por causa dos excessos. E como governador, então ele sofreu muito em Sodoma. Mas ele não é um tipo da noiva. O tipo da noiva é Abraão, que estava ali separado. E mesmo, você vê que enquanto Ló prosperava, Abraão peregrinava e se definhava, passando o tempo sem ter filhos. Sua esposa era estéreo e ele não tinha um filho sequer com ela. Agora, fizeram uma pergunta para o profeta desta era. Por favor, explique o mistério da trasladação da noiva. Desde que Abraão é um tipo da noiva? Então, isto está muito relacionado com a vida desta gente que pertence à noiva. A vida de Abraão está implicada com a vida desta gente que pertence à noiva de Jesus Cristo. E a vida da noiva de Jesus Cristo, por sua vez, está implicada com a vida de Abraão. Agora, tudo depende da predestinação e da eleição. E Deus veio a Abraão e lhe fez uma promessa. E ele não enfraqueceu na fé. Ora, meus ouvintes, Romanos 4, verso 19. Ele não enfraqueceu na fé. Isto quer dizer que Abraão enfrentou um tempo tão terrível que, por certo, sua fé iria de água abaixo. Se enfraqueceria. Mas ele não se enfraqueceu, diz a Bíblia. E nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Cada dia que passava, ele estava perdendo mais a condição. Mas ele continuava sendo aquele mesmo Abraão. Para Deus, você sabe, o Jó estava no estado que estava, mas para Deus ele era um Jó limpo, puro, com um último estado muito melhor do que o primeiro estado. Davi estava naquela situação toda, mas para Deus, Davi estava sentado no trono. Deus estava enxergando o futuro, porquanto ele conhece o passado, o presente e o futuro de cada um. O natural via o filho pródigo ali numa desgraça terrível. Mas o homem espiritual via o filho chegando e entregando, rendendo-se ao pai e tendo sua roupa trocada e tendo um último estado muito melhor do que o primeiro. Então, Deus estava vendo o último estado de Maria Madalena, do ladrão crucificado do lado direito, enquanto estava roubando, assaltando, Deus já conhecia o último estado dele, como conhece também o meu e o seu, e o nosso último estado. Mas o importante é isto, que Abraão ia se enfraquecendo fisicamente no sentido de ter aquele filho, pois era já de quase 100 anos e ele não atentou nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, dizem as Escrituras, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Agora, veja como isto está relacionado com a noiva. A noiva gentílica é composta de crentes na palavra de Deus que creram na mensagem do precursor que veio preparando um povo para o arrebatamento. Então, a resposta é simples. Nós sabemos que Abraão estava procurando por um filho, diz o profeta na sua resposta. E esse filho era prometido, não era uma ilusão, não era uma psicose, não era um desejo natural, humano, um desejo de ter um filho com Sara, mas era um filho prometido. que foi prometido a ele a quem é fiel para cumprir a sua promessa. Não importa o quanto se definhasse, quanto as suas possibilidades iam se esvaindo. E ele havia até mesmo perdido o conceito de um homem de bom senso para com os terceiros, para com as pessoas. por quê? Naturalmente, disseram o homem, perdeu a cabeça. Depois de velho, está dizendo que vai ter um filho através de promessas. Porque a pessoa nunca vê o que Deus está falando com o seu filho lá, particularmente. E nem sempre eles podem publicar, falar, explicar o que é que Deus falou para eles. Não adianta o povo não crer. Quando a luz apareceu pela segunda vez que quiseram fotografar sobre o profeta desta terra, ele diz, não adianta, eles não crerão. Não precisa isto. Então, Deus às vezes fala com a pessoa e aquela pessoa já está sabendo que não adianta tentar explicar para quem quer que seja. Ora, se Maria fosse explicar a sua situação para a igreja, para as senhoras, para salvar a situação das mocinhas, se Maria fosse explicar para o sacerdote que um anjo lhe falara, dizendo que o Espírito Santo é que gerou o filho do qual ela estava grávida, ela seria apedrejada ela seria expulsa, mas ela não tinha nada que explicar. Jesus não explicou, Deus não explica, ele não é um Deus de explicação, ele é um Deus de manifestação, por isso até a natureza está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus, porque somente isto põe fim ao assunto. Agora, veja, diz o profeta, como Abraão estava procurando por um filho prometido, a noiva está procurando pelo filho prometido. Ora, gente, qual a mulher que podia estar procurando por um filho? Qual o casal que estava procurando por um filho? O casal de velhos, a não ser Abraão e Sara naquele dia? É porque somente a eles é que veio a promessa. Aos demais não veio a promessa, por isso estavam sob as circunstâncias, o que muito bem faziam. Estar sob as circunstâncias e a dependência da carne, do amortecimento do corpo, das condições físicas. antes que aquele filho prometido, diz o profeta, pudesse vir para Sara e Abraão, seus corpos tiveram que ser mudados. Ela estava muito velha para ter um bebê. Ela não tinha nenhuma veia de leite em seus seios. Seu seio havia secado, havia acabado com a condição. É a igreja que vai dar à luz o filho. Esta é a igreja que vai dar à luz o filho de Deus. Acabar a condição, até mesmo financeira, a moral social religiosa, esse filtro falso hipócrita que a sociedade pôs na sua porta. O filtro do homem que pensa, o gosto do homem que fuma. Ora, nesta mensagem o profeta mostra esse filtro hipócrita. religioso. Mas vejam, seu ventre não era fértil. Ela era estéreo desde novinha. Ela não podia ter o bebê. Seu coração era muito velho para suportar a dor do parto. Sua bacia não podia abrir mais normalmente. Então, o que aconteceu? Deus a transformou novamente em uma mulher jovem. E ele fez com Abraão a mesma coisa, porque ele disse que o seu corpo estava tão bom quanto a morte. Vem? E ele teve que transformar seus corpos em ordem para receberem o filho prometido. Ah, como o profeta naturalmente fala tão firme o que eu vou dizer agora. E nós não podemos receber o filho prometido que nos foi prometido hoje nestes corpos que estamos vivendo. Estes corpos são o pecado. Perguntas, respostas, número 3, 246. E nós não podemos receber o filho prometido que nos foi prometido hoje nestes corpos que estamos vivendo. Estes corpos são o pecado. Então, haverá uma transformação através de um batismo. E você sabe que quando o rio está seco aparece toda sujeira, todo empecilho, tudo quanto é pedra, toco e coisa assim. Mas quando ele enche, você passa com o barco sobre as pedras enormes, sobre os tocos e nada te impede virar uma enchente do poder do Espírito Santo que encherá esta noiva com um poder tão grande que todo empecilho, toda falta de condição desaparecerá. Ou nós cremos assim ou estamos perdidos? Irremediavelmente perdidos? O que se deve esperar é de fato isto, é este batismo, é esta transformação, porque o profeta de Deus afirma em muitas perguntas e respostas e em mensagem que este tipo não falha como aconteceu com Abraão, também acontecerá com a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. aí então haverá um hino, uma canção de um salvo, é uma canção de quem tem alcançado a fé, é uma canção de quem tem crido na promessa de Deus. Ser salvo é estar crendo, ser salvo é estar debaixo do sangue, ser salvo é estar aí às vezes voando numa altura tremenda e você pergunta e se isto acontecer? E se isto cair? Ora, se uma turbina desta falhar é você estar numa condição como esta, está rompendo a atmosfera, ganhando distância, ganhando altura, ora, se uma turbina falhar, o que pode acontecer? É cair, é espatifar lá embaixo, mas ser salvo é isto, é estar dentro de um mundo explosivo e ser retirado dele, são e salvo, redimido, subir, ser transformado, glorificado e subir e encontrar com o Senhor nas nuvens, é isto que é ser salvo. E você carrega, então, a canção de um salvo. A minha vida que eu troverá vazia, hoje é cheia de alegria, que eu sei esclarecer. A alegria que o mundo oferece, de repente ela oferece, sem a gente perceber. O grande gozo que Jesus trouxe a este mundo, é realmente de profundo que ninguém pode explicar. É o mistério da qual o nosso grande Deus que está no salto dos céus tudo, tudo a contemplar. Minha alegria hoje há de contratar quando o nosso é ao me encontrar ao lado do Criador. Amém, vem, vem de perto com Jesus, é inúvido em plena luz e intenso este amor. Quero passear na nova Jerusalém, a cidade onde ninguém sofrerá a estipulação. Em suas ruas só pisaram os caminhos depois Cristo tem restrito esse mundo de ilusão. Se a promessa veio a você por si mesmo, por natureza, por tendência agora, você crê a algo que te faz crer de uma maneira até inconsciente, não por emoção, nem por força, nem por violência, nem por sabedoria humana, como Maria não entendia, não sabia como ia ser aquilo, nem tampouco Abraão e Sara sabiam, eu também não sei. Se uma turbina falhar, eu me espatifarei, mas ele está no piloto, ele está segurando tudo isto e com vocês nós chegaremos ao fim são e salvos. Deus abençoe a cada um, levante o doente, conforte aquele que está aflito e necessitado e dê essa chama de promessa, chama de confiança no seu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus tem prometido entre os homens salvar, a quem no seu filho Jesus confiar, aleluia, já creio, sim, creio em Jesus e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio, sim, creio em Jesus e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Perdido em pecados, a mim Cristo viu e sobre o calvário minha alma remiu, aleluia, já creio, sim, creio em Jesus e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio, sim, creio em Jesus e salvo eu estou pelo sangue da cruz. não posso jamais desse amor duvidar, não posso senão a seus pés me prostrar, aleluia, já creio, sim, creio em Jesus e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio, sim, creio em Jesus e salvo eu estou pelo sangue da cruz. E quando na glória estiver com o rei, com todos os santos ali cantarei, aleluia, o cordeiro que a nós resgatou e com o seu sangue nossa alma lavou. Aleluia, o cordeiro que a nós resgatou e com o seu sangue nossa alma lavou. na forte aflição perigo e com o seu sangue na dura traição no negro terror com toda certeza vitória virá. É firme a promessa meu Deus proverá. Aos céus o Senhor aqui vem valer em todos em todos irá do mal defender pois Cristo bem perto de nós se achará cumprindo cumprindo a promessa meu Deus proverá. Se vem satanás nos amedrontar com medo falas e a fé e a fé nos tirar não pode pois sempre fiel ficará. A rica promessa meu Deus meu Deus proverá. no trânsito final da morte ao chegar a voz de Vidal nos dá de alegrar na doce esperança do bem do bem que virá. Viremos confiantes meu Deus proverá. amém. 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 amém.